Boa noite, pessoal. Venho aqui hoje transmitir minhas bênçãos e dizer aos fiéis para que não pissem na grama em frente à igreja. Os fiéis pisam na grama, pisam em todo lugar, pisam na cama, pisam no banco. Então vem aqui para transmitir a fiéis que não pissem mais na grama. O senhor vos acompanha.